E aí, tudo beleza? David Art aqui do Tiffel Design, tô gravando mais um vídeo pra você. Nesse vídeo, vamos trocar uma ideia sobre portfólio, a importância de você atualizar, a importância de você manter, mas também a importância de você limpar, fazer uma higienização do seu portfólio. Vamos trocar uma ideia sobre isso, bora, vamos nessa! Como sabemos, um portfólio é super importante pra um designer. Não importa qual área do design você atue, portfólio é sempre importante. Na verdade, portfólio é importante pra qualquer área, né? Quando você vai passar num cirurgião, por exemplo, você vai ver quantas pessoas ele já operou. Então, é o portfólio dele. O portfólio é uma prova que nós temos do nosso trabalho. Não necessariamente quer dizer que a pessoa que tem um melhor portfólio vai ser o melhor profissional pra aquele trabalho, pra aquela empresa, pra aquela ocasião. Mas são indícios que vão atestando e vão dando mais confiança pra que o cliente perceba que o risco é menor. Então, o portfólio basicamente serve pra isso. Só não funcionaria dessa maneira se a pessoa mentir no portfólio, né? E acreditem, tem pessoas que mentem no portfólio. Mas isso é pra outro dia, outro tema. Nesse vídeo eu quero falar sobre uma limpeza, uma higienização que você precisa fazer no seu portfólio. Eu tirei essa ideia de um post que eu vi no LinkedIn. Eu confesso que eu não li o post inteiro. Eu vi mais as chamadas. Ah, quando está rolando o feed assim no LinkedIn, aparece. Foi alguém da Meiuca, se eu não me engano, um profissional que falou. Então, eu não sei se eu concordo 100% com o que ele falou. Porque eu não li o post inteiro, depois eu não achei mais, sinceramente. Inclusive, se você achar, depois você manda aí. Mas o título, a chamada que eu li de quem compartilhou, porque foi um compartilhamento, um compartilhamento, enfim. Eu gostei. E eu acho que é super necessário falar. Que é fazer essa higienização do seu portfólio. A palavra higienização talvez possa parecer tirar sujeira, né? Então, nossa, meu portfólio é sujo, é feio. Não é isso, né? É, na verdade, você deixar as coisas que não são mais tão importantes assim de lado. E priorizar as principais, as realmente que vão chamar a atenção para o seu portfólio. E isso é muito importante. Muito mais importante do que número. Por exemplo, nós temos o costume de entender que o portfólio precisa ser volumoso. E não necessariamente. A qualidade é realmente mais importante. Claro que você também pode encontrar o meio termo. Então, não vai deixar só um trabalho. Mas, por exemplo, é melhor deixar três trabalhos excelentes do que nove trabalhos, sendo que um realmente só tem qualidade, ou dois só tem qualidade. Então, é sempre importante fazer esse equilíbrio, ter o bom senso na hora de analisar o seu portfólio. E, se necessário, eliminar, tirar do seu portfólio os trabalhos que já não fazem mais sentido. E aí, a gente vê muito designer, principalmente mais novo, que enche o trabalho, ou melhor, que enche o portfólio de trabalhos que não tem sentido estar ali. Você tem que pensar realmente se faz sentido ter aquele portfólio com aquele número volumoso de trabalhos. Na maioria das vezes, não, porque a qualidade é o mais importante. Então, no decorrer da sua jornada profissional, é natural que você venha a substituir os seus trabalhos no portfólio. Ou, simplesmente, deletar. Não precisa necessariamente substituir pelo mesmo número. Por exemplo, eu tenho nove trabalhos no portfólio. E aí, eu vejo que aqueles trabalhos não fazem mais sentido. Desses nove, apenas três fazem sentido. Por que eu melhorei? Por que eu estou em um outro nível? Porque não faz tanto sentido eu ficar exibindo toda a minha trajetória profissional no portfólio. É assim, se em um determinado momento quiserem ver, foi interessante, foi uma pegada mais educacional, talvez faça sentido. Mas, no geral, o mais importante é você mostrar o que tem de melhor. Para você conquistar a pessoa que está vendo o seu portfólio. E o que você tem de melhor, normalmente, não é o que você tinha no passado, né? É o que você tem mais recente. Não necessariamente, mas normalmente. Então, você precisa ter esse filtro e verificar quais trabalhos realmente são importantes você manter. Se tem algum trabalho do passado, que foi muito legal, foi premiado, sei lá, é muito importante, tem um nome muito grande. Se vale a pena manter. Se não, você vai substituindo pelos trabalhos mais novos. E vai deixando esses aí arquivados no local que você venha a utilizar em um determinado momento. Isso daí serve tanto para você filtrar por qualidade, quanto para você também filtrar por área. Então, também é muito comum, quando você está iniciando na área, você está migrando para a área de UX, por exemplo. E aí, você tem um portfólio só de design gráfico. Não faz tanto sentido assim. Tenha o seu portfólio de design gráfico ali, guardadinho, com determinado momento que você mostrar. Se alguém perguntar, ah, você entrou agora na área criativa? Não, eu trabalhei como design gráfico, aqui os meus trabalhos. Mas o portfólio que você vai enviar para a migração, para conseguir um emprego na área de UX, vai ser um portfólio no digital. Um portfólio focado em site, em aplicativo, ou algum outro projeto, uma experiência que você proporcionou, né? Seja física ou digital. Mas não vai ser aquele trabalho de rede social, aquele trabalho de marca, por exemplo. Por isso, você que tem portfólio, precisa começar a filtrar os trabalhos que você exibe. Eles precisam ser mais estratégicos. Eles precisam exibir a sua qualidade como profissional. E ter que se desprender de alguns trabalhos que foram legais naquele determinado momento que você estava, de vida, de profissão. Mas que hoje em dia não fazem tanto sentido, que hoje em dia não representam aquilo que você é como profissional. Então, talvez seja melhor retirá-lo. Novamente, sempre tendo bom senso, né? Tem trabalhos antigos, sei lá, que podem fazer sentido agora, devido ao tamanho. E aí você deixa. Mas não tem que se apegar. Não tem que ficar preso aos seus trabalhos. Trabalho é trabalho, né? Você é um profissional, você é muito maior do que isso. Trabalhos vão vir, vão sair e você vai continuar nesse ofício. Então, priorize por qualidade. Pense mais na qualidade, menos na quantidade. Exiba os trabalhos no seu portfólio, aqueles que realmente fazem sentido com o seu momento atual. Se você não tem muito trabalho, não fez nada, claro que você vai colocar tudo o que você tem agora. São as armas que você tem. No decorrer da sua carreira, como você vai evoluindo como profissional, como você vai tendo trabalhos mais bem acabados, com mais primor, excelência de entrega, você vai deixando esses no seu portfólio e guarda aqueles que você fez como iniciante para recordação, para talvez você contar uma história, talvez uma palestra, que você for fazer, que você for contar o seu caminho profissional. É melhor deixar o seu portfólio mais clean do que volumoso, com trabalhos não tão legais assim e que estão ali só para fazer número. Essa é a dica desse vídeo. Se você pode fazer isso, faça então uma limpeza no seu portfólio. Priorize sempre os melhores. Priorize sempre pela qualidade e pela importância. Não pelo número de trabalhos. Beleza? Tempos em tempos, dê uma olhada no seu portfólio, faz aquela limpeza para que você não fique com o seu portfólio obsoleto ou que não mostre coisas que não fazem mais sentido no momento atual da sua trajetória profissional. E se você quer saber mais sobre o portfólio, eu vou deixar um vídeo aqui para você conferir. Eu tenho também o desafio desse portfólio, que é bem baratinho. Em torno de R$40, você consegue acessar um curso que fala só sobre portfólio e ainda tem desafios para você fazer. Vou deixar um outro vídeo agora para você continuar aprendendo sobre portfólio. Se você encontrar esse post que eu comentei no início do vídeo no LinkedIn, deixa aí nos comentários que depois eu dou os créditos. Eu não salvei. Eu costumo salvar muita coisa no LinkedIn, no Instagram, mas esse daí eu não salvei e perdi. Mas valeu. A ideia valeu o vídeo aqui para você. Beleza? Curte o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. Você pode ser membro do canal bem baratinho. Eu tenho um blog com muito artigo. Tenho as redes sociais, Tiff of Design. Segue no TikTok, segue no Instagram e o blog tiffofdesign.com.br. Ah, segue no LinkedIn também. Estou lá, ativo, criando conteúdo. David Art, você me encontra lá. E também o Tiff of Design. Beleza? Vou indo nessa. Estuda aí galuxo. Estuda aí galuxa. Um forte abraço. Até mais. Valeu. Fui.